Diga, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS e esse vídeo aqui é pra falar sobre o Chronicles of Drunagor, já fez um mega unboxing aí pra vocês, né? Tem, aí eu vou deixar o link aí do vídeo anterior onde eu fiz esse unboxing e você sabe que meus vídeos aqui são rápidos, né? Às vezes não tão rápidos assim, eu falo que é o 5 minutinhos de mineiro, né? Mas assim, eu decidi dividir, né, os meus comentários, o meu review sobre o Chronicles of Drunagor em duas partes Uma falando mais sobre a aventura, sobre os cenários e a outra falando sobre os personagens, a evolução dos personagens Certo, galera? Então é isso, esse vídeo eu vou falar só sobre os cenários e as aventuras, tá? E se você tá curioso, quer saber mais sobre esse jogo, continua assistindo aí depois da vinheta Este episódio tem o apoio da Távula Games, seja você também um cavaleiro da Távula Bom, uma das coisas aqui bem interessantes aqui do Chronicles of Drunagor é justamente essa dinâmica tridimensional aqui do mapa, né? Então vocês podem ver aqui, ó, tem umas pontezinhas, né? A gente tem o nível, digamos assim, do chão, né? E aí a gente pode ter mais dois níveis aí de altura, né? Certo? Então, ó, isso daqui é uma missão que eu tô jogando, né? Espero que não dê muito spoiler, né? Mas essa dinâmica tridimensional, né? Que, por exemplo, quando você tá atacando quem tá embaixo, você tem vantagens Quando você tá atacando quem tá em cima, né? Você tem desvantagens, você pode derrubar pra dar dano É bem interessante Uma outra coisa que eu achei bem legal no jogo, né? São essas portas, né? Então, por exemplo, quando eu comecei a jogar a missão Eu só tava nessa sala aqui e todo o resto não tinha, né? Então, quando eu vim aqui e abri a porta Opa, acabou saindo ali junto ali Deixa eu arrumar aqui bonitinho Pronto Tá? É a porta aqui, ela revela O que que eu vou encontrar ali na próxima Parte, né? E aí eu vou montando o mapa Tem aqui a historinha Muitas vezes tem eventos Né? E aí ele tem também aqui um QR Code, né? Que você pode tá escaneando Né? Para ter variações dessa missão O que é muito legal Até versões mais difíceis Né? Então, essas portinhas aqui eu achei muito legal Né? Outra coisa bacana é os tiles de Darkness, né? Que são esses tilesinhos aqui Que eles tem diversos formatos Inclusive aqui vem uma Uma É um insert bem bacana aqui Para a gente armazenar e organizar Aqui a área de jogo com todos eles, né? Então eles vão aparecendo, né? E dependendo da missão Eles aparecem de acordo com uma lógica diferente, né? Mas a lógica principal deles é ir perseguindo os heróis, né? E aí quando você entra no Darkness Você toma dano, né? Os monstros eles têm vantagens, né? Eles dão mais dano quando estão próximos do Darkness Né? Ou quando eles estão em cima Então essa ideia, né? De ter alguma coisa que persegue E de certa forma até muda, né? De uma aventura para outra Também eu achei bem legal Outra coisa, né? Que você pode encontrar aqui São os pontos de interação Né? Que você vai abrir, por exemplo Uma das páginas desse livro aqui, ó Tá? Que vem junto aqui com o jogo Certo? Interactions book, né? Nas aventuras mais isoladas Vem no próprio Nas expansões, né? Essas interações Elas vêm junto com a própria É... No livro da campanha Né? Vale ressaltar aqui, ó Que é... O livro aqui Que tem as aventuras aqui Ele traz aí É... Pode ver aqui Que são 18 capítulos Ou seja Coisa pra caramba Pra você jogar Né? E aí você, por exemplo Encontrou isso daqui Você vai escolher Qual desses aqui Você quer, né? E aí Você vai tendo várias Né? As ilustrações São muito legais Então quando você encontrar Né? Eu vou mostrar aqui mais Por exemplo Quando você encontrar Um ponto de interação Você vai encontrar Esse símbolozinho ali, ó E aí ele pode estar No 1 ou no 2 Que é a quantidade de vezes Que você pode interagir Com ele Né? Então você vai vir aqui Vai estar pegando aqui O número Né? Do que você quer fazer Pode interagir Às vezes uma ou duas vezes Dependendo da missão Né? E aí Aqui no próprio livro Aqui de aventuras Ele tem Uma parte Né? Eu vou mostrar aqui Tá vendo? Onde ele Ele tem os números Com as interações De o que que vai acontecer Né? Então eu achei Assim Essa parte do mapa Aqui com Com essa Tridimensionalidade Os pontos de interação Né? Você pode ver Que cada portinha Aqui também Traz um andamento Da história Eu achei que Fica muito interessante E bem diferente De outros jogos Né? Outros dungeon crawlers Aí do gênero Bom galera Se você curtiu Aí o conteúdo Do jogo Né? Tem uma novidade Aí que vai ter Um novo KS Né? Na verdade não vai ser Um KS Vai ser o Vai ser um novo Financiamento coletivo Internacional Aí que vai vir Com a expansão nova Apocalipse Né? Mas também vai ter O reprint Aí de toda A A Tudo Tudo que veio Aí nessa primeira Leva do Chronicles of Drunagol Então pode ser A sua oportunidade De pegar esse Jogaço Tá? Também vou deixar O link aí Né? Já tem aí uma prévia Quem entrar antes lá Já vai ganhar um brinde Aí na campanha Tá? Vou deixar aí E se você curtiu Não perca o próximo vídeo Onde eu vou estar falando Mais sobre a evolução Dos personagens Beleza? Então tá? Vejo você no próximo vídeo Tchau Tchau